DJ Kauanzinho, é o brabo da putaria Ela fica de quatro e eu fico maluca Tô com tesão de urso Fez na, fez na, fez na, fez na, fez na morte pelo Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade pra ter que ele me arrastou Meio me excitando que eu copo me mexota Aí hoje me envelhe assim, ó Bota, 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 bota DJ Cauãzinho é o brabo da putaria É o brabo da putaria É o braço da putaria, 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 putaria Ela fica de quatro e eu fico maluca Na festa, na festa, na festa, na morte pelo Eu tava no baile funk com dor de de mim e olhou Já cheio de maldade pra triste ele me arrastou Veio me excitando que eu tô com o mimexota Aí eu gemi pra ele assim ó Bota, 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 bota A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL